A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que a paz de Deus e nosso Mestre Jesus seja com todos nós. E aqui estamos para cumprir aqui, mais uma vez, a oportunidade de estudarmos o livro Obas Póstumas. Eu me chamo Henrique Parente e nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo vinculado hoje, iniciando aqui um novo assunto, da obsessão e da possessão, que é um item 7. E estamos no número 56, falando a respeito desse assunto que faz parte da história da humanidade. Então, essa questão de obsessão, possessão, através aqui do trabalho de Kardec, publicado em Obras Póstumas. Esse livro foi publicado pela esposa e pelo Sr. Le Marie, 21 anos após a desencarnação do Codificador, ali por volta de 1890. E a gente encontra aqui matérias incríveis a respeito de tudo que Kardec passava e organizava assuntos para trabalhar de maneira mais profunda. Alguns assuntos já havia trabalhado nas obras. E aí que ele retoma esse assunto com a intenção de publicar novas coisas a respeito desse assunto. Então, é muito bom a gente ver isso, perceber, porque está tudo em andamento, né? Ou seja, as coisas não estão paradas, estão se movimentando. Então, o cientista, ele faz isso. Ele não deixa aquilo lá paradinho para sempre. Ele vai verificar, vai retomar aquilo ali, ver se não tem algo que ficou despercebido e tal. Ele precisa, então, dar continuidade. Então, Kardec, como cientista que o era, ele realizou isso aí também. Então, vamos ver aqui o que ele fala a respeito da obsessão e da possessão. Obsessão é o domínio que maus espíritos exercem sobre algumas pessoas, no intuito de submetê-las à sua vontade, por simples prazer de fazer mal. Quando um espírito bom ou mal quer influenciar sobre um indivíduo, envolve-o, assim por dizer, com seu perispírito, como se fosse um manto. E aqui já inicia para a gente, formando aqui na nossa mente, como isso aconteceria. Então, a gente imagina, a gente já aprendeu um pouco a respeito do perispírito, que é uma estrutura molecular que está entre o corpo físico e algo mais espiritual. Ele é um intermediário entre o espírito e a vida material. E esse perispírito, ele compõe um dos estados da alma humana, nessa condição nossa aqui do planeta Terra e outros mundos também. Só que vai variar de acordo com a sua estrutura, intensidade, vinculados aí aos aspectos materiais. Então, o perispírito sempre está junto do espírito. Então, quando a gente imagina que o perispírito expande além do corpo físico, como já estudamos aqui também, ele vai além do corpo físico, então, e até por aí que a gente estabelece um contato, uma ligação com as outras pessoas, porque ele mantém a gente ligado a todas as coisas. Imagina quando a gente está fazendo uma prece, a expansão desse campo perispiritual. E aqui, nesse caso aqui, da influência, o estudo é mais sobre a questão da possessão e da obsessão, e liga aos dois aspectos, dos bons espíritos e dos maus espíritos. Então, no caso do espírito aqui, ele envolve a gente como se fosse um manto. Ele irradia o perispírito dele, no caso do espírito desencarnado, e envolve o indivíduo, que somos nós que estamos encarnados. E aí se estabelece um vínculo mediúnico, forte, que ocasiona os casos de obsessão e os casos de possessão. Continuando aqui o texto, diz Kardec, os fluidos se interpenetram, os pensamentos e as vontades dos dois, confundem-se. E o espírito pode, então, servir-se daquele corpo como se fora o próprio. Pode fazê-lo agir como lhe parecer, falando, escrevendo, desenhando, tal como um médium. Se o espírito é bom, a sua ação é suave e benéfica, e não produz senão coisas boas. Se é mau, obriga a fazer coisas ruins. Só o perverso, o maligno, constrange, como se empregasse um laço. Paralisa a vontade, o próprio juízo, olha que coisa, hein? Sufocando-o no seu fluido, como se abafa o fogo numa camada d'água. O faz pensar, falar, agir por ele. Obriga-o a atos extravagantes e ridículos. Em uma palavra, magnetiza-o, leva-o a um estado moral de catalepsia, e o indivíduo se torna instrumento cego da vontade alheia. Essa é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se mostram em graus de intensidade muito diversos. E aqui a gente, né, vai, para pra pensar um pouquinho a respeito dessa questão, né, da influência nesse nível da obsessão e da possessão. E é importante a gente ressaltar aqui que Kardec deixa bem claro que um espírito bondoso elevado também pode possuir, né, usa esse termo, né, pode soar estranho para a gente, mas é isso mesmo, pode possuir o nosso corpo, ou seja, a nossa vontade e fazer com que através da nossa ação, porque a gente está encarnado, possamos fazer, pensar ou dizer coisas boas. Isso no caso dos espíritos superiores, bondosos, e também dos maus, que aí entra num caso também, né, ou nessa mesma estrutura de possessão, ou naquela influência estabelecida pela obsessão nos três casos que Kardec acabou de expor aqui para nós, né, numa obsessão de subjugação, ou a clássica, né, de uma influenciação, ou a a possessão. Então, a gente vê aí que a situação é incrível, né, corrigindo aqui, no caso da possessão, não, isso já tinha falado, mas no caso da subjugação, e aí são situações bastante complicadas a respeito desses assuntos. Continuando aqui mais um pouquinho, é ao mais alto grau da subjugação que se chama vulgarmente possessão. E aí Kardec aproxima os termos. Foi até bom eu fazer a minha correção, né, que eu mesmo confundi um pouquinho ali na maneira de falar, mas aproximou exatamente desse ponto aqui importante, que a subjugação nesse grau é bastante elevado, é chamado de possessão. É preciso saber que neste estado, continuando Kardec, o indivíduo muitas vezes tem consciência de que é ridículo o que faz, mas é constrangido a fazê-lo como se alguém mais forte do que ele o obrigasse a mover os braços, as pernas, a língua. pois que os espíritos sempre existiram, sempre tem representado eles também o mesmo papel, porque esse papel é da natureza e a prova está no grande número de obsessões e de possessões antes de se saber como hoje de espíritos e de médiuns. A ação dos espíritos bons ou maus é espontânea. A dos maus produz perturbações na economia moral e mesmo física, que por ignorância da verdadeira causa se atribuíam à falsa origem. Os maus espíritos são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se suspeita da sua ação. O espiritismo, revelando-lhe a existência, descobre uma causa nova de determinados mares humanos, a qual, uma vez conhecida, induzirá o homem a abandonar os meios até agora empregados e a recorrer a outros que possam ser mais eficazes. quem descobriu esta causa? A mediunidade. Foi pela mediunidade que inimigos ocultos traíram a sua presença. Ela fez com eles o que o microscópio fez com os infinitamente pequenos. Revelou um mundo novo. E que coisa interessante, né, amigo ouvinte? A mediunidade é ela que proporcionou, ou seja, a descoberta da presença, da ação dos Espíritos sobre os homens, da influência causada e dessa possibilidade, né, dessa influência acontecer, é que permitiu a gente agora, compreendendo isso, entender que muitos dos males humanos vinculados a esse tipo de comportamento, de ação e de um campo prejudicial à economia da vida pessoal e coletiva dos encarnados está diretamente vinculado à questão da mediunidade. E aí, mais do que nunca, a gente percebe a importância do Espiritismo ser conhecido. Para que as pessoas possam, estudando o Espiritismo, não é tornar-se espíritas necessariamente no sentido religioso, mas entendendo que a partir da influência espiritual muitos males podem ser diminuídos quando a gente compreende isso. Que muitas das nossas falas, muitas vezes, não vêm de nós. Muitas das nossas ações, muitas vezes, não vêm de nós. Não tem origem em nós. A gente pode recorrer lá às questões 122 do Livro dos Espíritos e seguintes, né, tem 122 122 A, B, falando dessa questão aí da influência dos Espíritos e também a famosa questão 459 do Livro dos Espíritos que também fala para a gente a respeito dessa influência. E essa 459, ela então é, as pessoas ficam uau, porque eles perguntam, Kardec pergunta mais ou menos o seguinte, dessa influência que os Espíritos exercem sobre nós, o nível dessa influência. e eles respondem o seguinte, mais do que os supondes existe essa influência, que de ordinário são eles que vos dirigem. E a gente fica, uau, caramba, pensando a respeito disso aí, não é para a gente ter medo, mas é para a gente entender que isso existe. Então, a gente pode transformar o medo numa necessidade de vigia. A gente vai tornar-se mais vigilante a respeito dos nossos pensamentos. E quando a gente entender que um caminho vai levar a gente para uma situação que não é boa, a gente pode recusar esse pensamento. Não importa nem de onde venha, a gente pode até imaginar que está vindo de nós mesmos, tudo bem, mas é importante a gente observar a qualidade desse pensamento. Isso em relação às influências comuns. Nos casos de obsessão mais profunda, aí há uma necessidade de um tratamento em relação a essa influência que chega num nível no Estado que é exatamente o que a gente está lendo aqui. No caso de possessão e aí pensando na ação dos maus espíritos, que os bons espíritos não teriam problema nenhum. Se eles necessitam utilizar-se de nós para alguma tarefa, algum trabalho, estará sempre vinculada a um trabalho no bem. E quem não gostaria de ser útil a Deus, a fazer coisas boas, a dizer coisas boas, claro que todos nós gostaríamos que assim acontecesse, mas nenhum de nós gostaria que o mau espírito nos tomasse nesse nível, a ponto de transformar a nossa vida num grande sofrimento, numa grande dor, principalmente tendo consciência do que está acontecendo, onde a gente se vê dizer coisas absurdas ou fazer coisas absurdas e aquilo não partiu da nossa vontade. E isso vai classificar para a gente que estamos sob o poder de uma obsessão num estado bastante grave. E Kardec estudou isso profundamente. As páginas das revistas espíritas, desde que Kardec assumiu em 1858 até a sua desencarnação em 1869, ele trabalhou em todas elas e existem casos a respeito da questão da influência, da possessão de maus espíritos e do trabalho que muitas vezes dá para que a pessoa possa libertar-se disso. Isso me faz me lembrar de uma proposição de Kardec no livro dos médiuns quando ele fala que a única maneira que existe da gente libertar-se de uma obsessão ou de uma influência negativa é quando nós nos aproximamos o mais possível da natureza dos bons espíritos. Porque aqui na Terra estamos sujeitos a isso, é um mundo heterogêneo misturado de bons e maus e a gente precisa passar por essa influência toda para que a gente descubra quem realmente nós somos. E aí, daí, mais uma vez a importância de estarmos estudando assuntos como esse ligados à mediunidade, à influência, à obsessão, à possessão, a tudo isso para entendermos que a vida é assim, é essa mistura, mas que nada está perdido, porque assim como a semente tem a sua proposta e tem a sua essência e quando a gente imagina uma simples semente de feijão, a árvore que vai nascer ali é a árvore do feijão, não é outra coisa. Então mesmo que ela esteja misturada com várias outras sementes, vai nascer feijão, não vai nascer outra coisa. Então quando a gente, nós, como filhos de Deus, nós também estamos aí nessa mistura toda entre o bem, entre o mal, entre aquilo que a gente entende ser certo, entende que não é, a gente fica confuso, mas nós vamos germinar a semente semelhante àquela que o Pai criou, colocou em nós, que é a essência do bem que existe em nós. Daí a importância da vida em todas as latitudes, de nós passarmos por muitas vidas, de nós passarmos por vários países, ingressarmos aí em famílias distintas e aumentando a família espiritual, porque vamos desenvolvendo afeto por outras pessoas que antes não faziam parte da nossa família, assim por diante. Ora encarnamos como homem, ora encarnamos como mulher, e vamos variando no meio aí nessa interseção dessas relações, experimentando coisas muitas vezes distintas e diferentes, todas essas coisas são experiências que vão gerar na gente a oportunidade e vamos um dia de fato ingressar na consciência superior de filhos de Deus que cada um de nós somos, né? Então é importante a gente ter isso aí para gerenciar a nossa vida de maneira melhor. Então vamos continuar aqui estudando esses assuntos que trazem para a gente uma grande oportunidade de reflexão. Kardec nos favoreceu nisso aí também. O espiritismo não atrai os maus espíritos, afirma Kardec, descobriu-os e nos forneceu os meios de lhe combatermos a ação e por conseguinte de os afastarmos. Não nos trouxe o mal, visto como este existia desde toda a eternidade, trouxe-nos sim o remédio ao mal, apontando-nos a causa dele. Olha que coisa espetacular, né? Aqueles que acusam o espiritismo, né? De estar trazendo coisa do mal, afastando o homem do bem de Deus e coisa do diabo e coisas assim, primeiro a gente precisa entender o significado do termo, né? A palavra diabo, satanás, em geral, e em resumo, significa o opositor, o adversário. Apenas isso. Então, todo aquele que se opõe ou que se torna adversário daquilo que é a verdade, ele é um diabo ou um satanás. Então, qualquer circunstância. por isso que Jesus disse para Pedro, primeiro Jesus lá naquele encontro deles em Cesareia de Filipe, em que os discípulos saíram de dois em dois, depois retornaram e se encontraram, e aí eles começaram a conversar, Jesus pergunta para eles como é que foi, etc e tal, quem diz os homens que eu sou, e aí cada um diz uma coisa, e aí Jesus pergunta, e vocês, quem dizem, o que dizem que eu sou? aí todo mundo se cala, mas Pedro ali fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí Jesus faz um grande elogio a Pedro para resumir um pouquinho a história, e tudo bacana. No mesmo lugar, instantes depois, Jesus começa a falar da entrada dele de Jerusalém, que ele iria ser preso, iria padecer, iria ser morto pelos homens, e aí Pedro fala assim, não entra senhor, etc e tal, não vamos deixar, e aí Jesus chama Pedro de Satanás. Aí vai dizer, nossa, que coisa, instantes antes elogia Pedro, e momentos depois o chama de Satanás. Mas é porque exatamente esse sentido que eu acabei de explicar a respeito das palavras. Naquele momento, Pedro se torna um opositor àquilo que precisava acontecer, não tinha como não acontecer. Daí Jesus ter essa atitude com veemência, ali com ação, com vigor, porque aquilo tudo precisava acontecer, não tinha como evitar. Tem coisas que não tem como a gente evitar, elas precisam acontecer para que a vida siga o seu rumo. Então, só para a gente entender como é que fica isso aí. Então, continuando mais um pouquinho aqui, diz Kardec, uma vez conhecida a ação do mundo invisível, ter-se-á a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos. E a ciência, enriquecida com esta nova lei, descortinará novos horizontes. Quando chegará lá? Quando não mais professar o materialismo, que lhe tole o progresso, opondo-lhe uma barreira intransponível. E aqui tem uma notinha do Herculano Pires. Mas antes de lê-la, a gente ressalta que exatamente esse é o grande inimigo de toda e qualquer religião e de toda a verdade, que é o materialismo. É essa concepção que leva a gente a crer que a vida acaba. É só isso que tem. Esse que é o real inimigo da religião. Então, os religiosos não têm que temer a outra religião que fala um pouco diferente, que tem uma concepção um pouco distinta, mas sim o grande inimigo de todos e que é um inimigo muito mentiroso é justamente o materialismo. Porque nós não somos matéria. Nós estamos na matéria, mas não somos matéria. Nós somos seres espirituais tendo experiências espirituais. Corrigindo. Nós somos seres espirituais tendo experiências materiais. Como disse Brian Weiss, que ele resume nessa frase falando do jeito próprio e coisas que já foram ditas por outros também, no mesmo sentido. Brian Weiss é um médico, um psiquiatra, que descobriu com a sua experiência clínica que a reencarnação é uma verdade. Ele que era ateu deixou de ser ateu. E provavelmente também tinha uma concepção materialista. Não necessariamente quem é ateu é materialista ou vice-versa, mas às vezes acontece também as duas circunstâncias. É interessantíssimo, né? Então a gente vai ler agora a nota do Herculano Pires para poder concluir um pouquinho, né? A barreira do materialismo começou a cair por si mesma no momento em que a física conseguiu penetrar na estrutura da matéria. A descoberta do átomo e de sua divisibilidade abriu para a ciência a possibilidade de avançar além da matéria. Ou seja, aquilo que o Einstein fala, né? A matéria morreu por falta de matéria. Quando a gente pensava que o átomo era a menor partícula a gente descobriu que existem partículas menores do que o próprio átomo e aí tudo começa a mudar, né? Einstein chegou a declarar exatamente a frase que eu disse aqui espontaneamente que o materialismo morreu por falta de matéria. O Arthur Compton declarou que por trás da energia que se condensa na matéria parece haver pensamento. E quando a gente diz isso, né? Afirma isso, pensamento na matéria é espírito, né? De outro lado a parapsicologia como escreveu o professor Hein devolveu à psicologia o seu objeto perdido que é a alma. assim a barreira intransponível de um século atrás foi abaixo. Não há mais lugar para o materialismo no campo da cultura diz Herculano Pires a hora é a do espiritismo. Uma nota bacana demais saudosa do querido professor José Herculano Pires que admiramos muito o trabalho dele muitos livros que trazem para nós grande contribuição doutrinária e que importante o leitor o amigo ouvinte que pode ter acesso a esse trabalho pela internet a gente encontra aí como de outros confrades espíritas que desenvolveram também trabalhos incríveis que vem ajudar a gente a pensar a respeito de todas essas matérias que envolvem esses assuntos tão importantes para todos nós. Mas nós vamos hoje ficando por aqui vamos retomar esse assunto no próximo programa estamos mais uma vez agradecidos a Deus a oportunidade e também a do amigo ouvinte que está aí prestigiando estudando conosco. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra E com vocês Antônio de Pado a Barbosa para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec Boa noite caros amigos estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec estamos em seu último capítulo a coletânea de preces espíritas e hoje vamos entrar na quinta parte preces pelos doentes e obsidiados então vamos iniciar pela prece para os doentes e o prefácio Kardec nos traz o seguinte as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena são inerentes à grosseria da nossa natureza material e a inferioridade do mundo que habitamos as paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes e mausãos às vezes hereditários nos mundos mais adiantados física ou moralmente o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado secretamente pelos efeitos desastrosos das paixões nos remete ao capítulo terceiro e tem nove temos assim de nos resignar as consequências do meio em que nos coloca nossa inferioridade até que mereçamos passar para outro isso no entanto não deve impedir-nos enquanto esperamos tal mudança de fazer o que dependa de nós para melhorar as nossas condições atuais se porém apesar de nossos esforços não o conseguirmos o espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros se Deus não quisesse que em certos casos os sofrimentos corpóreos fossem dissipados ou abrandados não teria posto à nossa disposição recursos de cura a esse respeito a sua previdente solicitude em conformidade com um instinto de conservação indica que é dever nosso procurar esses recursos e aplicá-los é uma boa ideia que Kardec está nos mostrando nós temos nossos problemas nossas doenças e vamos dizer bom, mas é consequência das coisas que eu fiz meu merecimento mas Deus deixou a possibilidade de nós nos curarmos melhorarmos diminuirmos o nosso sofrimento provindo dessas doenças porque ninguém sabe a hora também que nosso merecimento começa a fazer efeito então Deus nos deixou à disposição meios de cura como através da própria medicina é um meio de cura que nós buscamos para nos curarmos desde a época mais antigamente que for sempre existia nas tribos alguém encarregado de socorrer aquele que estava com dificuldade de saúde o pajé os gurus sempre houve com avanço da tecnologia hoje há os médicos que estudaram para isso para nos curar e com a permissão de Deus que se Deus não quisesse não haveria isso então a conclusão de Kardec vai chegar um desses recursos com certeza é a prece ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força na mediunidade curadora e a influência da prece veja-se no capítulo 26 a notícia sobre a mediunidade curadora então Deus nos deixou a oportunidade de buscarmos além dos recursos da medicina buscarmos outros recursos como a medicina espiritual os médios curadores as receitas vindas dos médicos da espiritualidade além das preces que talvez seja o mais importante a utilizar esses meios que eu citei e usar também a prece mesmo que você vai se consultar um médico convencional a passar por uma cirurgia convencional a prece sempre vai ajudar até o próprio profissional a fazer um trabalho muito bom em você então Kadek nos propõe aqui uma prece para isso para nós fazermos por aqueles que estão doentes não só uma prece para o próprio doente faz para si como terceiros fazendo por ele eu considero isso aqui muito importante para nós espíritas porque como eu sempre digo espiritismo nos traz consolo para nossas dificuldades de hoje em dia nossos sofrimentos nossas penas mas também nos oportuniza meios de diminuirmos toda a nossa encrenca os nossos irmãos materialistas eles não dispõem desse recurso não deixam de ser ajudados pela espiritualidade nem por Deus mas a parte que lhes cabia eles não fazem nós recebemos a ajuda da misericórdia divina do amor que os nossos amigos espirituais tem por nós mas além disso nós estamos fazendo nossa prece estamos em sintonia para facilitar até o trabalho deles da mesma forma que o médico às vezes vai fazer você uma cirurgia ele fala antes da cirurgia o senhor tem que fazer uma pequena dieta acima do peso para que a cirurgia é uma laparoscopia de repente precisa de perder um peso se prepara às vezes ele vai fazer um exame médico ele vai ficar três dias sem comer isso ou aquilo é uma preparação para o então a mesma coisa os espíritos vão nos ajudar mas para preparar o terreno para eles cabe a nós orarmos para que tudo corra bem então a prece para ser dita pelo doente senhor és toda justiça assim devo merecer a doença que me enviaste já é o primeiro passo humildade visto que nunca impõe sofrimento algum sem causa confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia se for do seu agrado restituir minha saúde bendito seja o teu santo nome e se ao contrário devo sofrer mais bendito seja ainda o teu santo nome submeto sem queixas aos teus sábios aos teus sábios desígnios porque o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas vou ler aqui porque ficou um pouco troncado submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios porque o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas tudo que Deus faz é pelo nosso bem é como imaginar Deus fazendo algo indiferentemente ou para fazer mal não pode passar isso na cabeça de ninguém se Deus é toda bondade é soberanamente justo só pode criar o nosso bem tu não vai deixar de se importar ou fazer o mal faz ao meu Deus que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre minha conduta aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para minha fé e a minha submissão a tua vontade veja a prece do item 40 está mandando nos remeter aqui a prece deste mesmo capítulo item 40 então esta é a prece que nós temos que fazer em nosso próprio benefício como nós fomos o doente como eu disse nós temos que preparar o terreno aquilo que nos cabe é deixar primeiro o terreno limpo para as entidades espirituais virem em nosso auxílio e se precisarmos da medicina convencional dos médicos dedicados estão aqui enviados por Deus para socorrer a humanidade e nós fomos agraciados com a sua ajuda vamos orar também porque ele precisa de ajuda não só dos seus conhecimentos da sua curácia mas também dos espíritos amigos dele que querem que o seu trabalho seja bem sucedido então em qualquer aspecto que nós fomos observar a prece é importante nós estamos passando por essa dificuldade momentânea de uma doença não sabemos se aquilo vai piorar se vai ser por muito tempo então primeira coisa é nos resignarmos com a situação reconhecer que aquilo não acontece por acaso não é um ato do acaso não é uma coisa feita assintosamente então já é um passo que nós estamos entrando no terreno da humildade e admitir que se for nosso merecimento a cura graças a Deus mas se não for do nosso merecimento a cura graças a Deus também porque aquilo faz parte do nosso aprendizado vamos sofrer exignadamente porque a encrenca que nós cometemos é maior do que a gente pensava então o que falta para a gente sempre 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 sermos humildes perante Deus isso é o primeiro passo para tudo a prece pelo doente ou seja nós vamos fazer uma prece pela pessoa que está doente meu Deus os teus desígnios são impenetráveis e em tua sabedoria julgaste por bem afligir a fulano pela enfermidade lança eu te suplico um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna e pôr-lhes um termo espíritos bons ministros do onipotente secundai eu vos peço o meu desejo de aliviá-lo dirigir o meu pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo salutário em seu corpo e a consolação em sua alma inspirar-lhe a paciência a submissão à vontade de Deus dá-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã a fim de que não perca o fruto dessa prova também pede para ver a prece do item 57 então nós estamos fazendo por aquela pessoa a mesma coisa que ele está fazendo por si então é um reforço que nós estamos dando nós estamos dando um reforço além dele próprio fazer uma prece com sentido semelhante nós estamos fazendo também e reconhecendo os desígnios de Deus pedindo que a nossa prece sirva pelo menos como bálsamo para aliviar as dores do corpo e da alma eu acho que isso se encaixa e com certeza só pode nos trazer bem mal não vai trazer há também a prece aqui para ser dita pelo médium curador porque como nós sabemos como já falamos aqui é um dos meios que Deus dispôs para nós de buscarmos a cura através de um médium que tem esse dom essa capacidade de promover curas ou por si só ou ajudado por espíritos que tem mais conhecimento então a prece para ser dita pelo médium meu Deus se te digno é servir-te de mim e digno como sou poderei curar esta enfermidade se tal for tua vontade porque tenho fé em ti mas sem ti nada posso permite que os espíritos bons me empregnem com seus fluidos salutares a fim de que eu os transmita a esse doente e livra-me de todas as ideias de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza muito importante também esta prece esse final aqui dito pelo médium curador porque qual é a tendência nossa vamos supor que ele consegue curar aquele doente a tendência dele de qualquer um de nós ele se sentir vaidoso se sentir poderoso e aí sai fora daquele ambiente de humildade nós já vimos que o doente está humilde o terceiro que está orando está humilde o médium tem que ser também humilde ele sabe que ele está fazendo um trabalho que a contribuição dele é a menor de todas tudo começa sem Deus passa pelos espíritos bons passa por ele para chegar a cura mas ele é o final do processo se ele não estiver preparado se ele não estiver adequado se ele extrapolar nessa vaidade cada vez com a cura ele vai ser tirado fora e vão escolher outro para fazer o trabalho então o médium tem que se sentir super honrado por essa capacidade que ele tem de promover a cura assim como o médico também tem se sentir orgulhoso e honrado por isso mas não aquele orgulho vaidoso o orgulho meu Deus do céu eu estudei bastante e realmente está sendo útil para mim todo esse estudo porque eu estou curando as pessoas mas sem ti eu não faria nada assim o médico tem que dizer assim o médico e o médium eu estou conseguindo exercer esse trabalho promover essas curas mas sem ti meu Deus sem os amigos espirituais eu não ia conseguir nada eu sozinho não tenho a menor capacidade de fazer isso eu sou só o veículo não posso querer ser maior do que o motorista ou a carga eu sou o veículo de transporte não posso ser maior daquele que enviou a carga do motorista que está dirigindo o veículo eu não posso eu sou só o veículo se eu enguiçar eu ponho outro troca a carga para outro veículo o motorista muda de veículo e o dono da carga continua lá quem mandou e quem vai receber então eu sou o menos importante aqui no processo gente vamos admitir isso vamos nos lembrar também que esta situação em que o médium se encontra de poder exercer esse trabalho era em princípio há diversos motivos diversas causas que podem proporcionar este efeito agora dele ter essa capacidade mas basicamente eu vejo duas uma por mérito merecimento porque ele em outras encarnações sempre agiu para o bem sempre teve essa capacidade de orientar as pessoas ou pode ter sido até um médico mesmo ou um curandeiro um guru sei lá o que for envolvido com isso e fazia isso com caridade com amor às vezes era um sacerdote que ajudava as pessoas então vendo essa bondade nele essa capacidade de querer ajudar então ele vem uma encarnação com essa capacidade de ser mais efetivo nas curas e expulgar as suas dificuldades seus resgates com mais tranquilidade vocês podem lembrar que esses médios geralmente são pessoas com várias dificuldades na vida pessoal material emotiva eles tem porque eles tem as cargas deles mas vem com essa missão por mérito para tentar diminuir as suas encrencas ele tem que entender isso e o outro motivo é porque ele está tão complicado e nas outras vezes ele aprontou tanto fez tanta coisa usou mal a sua sabedoria seu conhecimento então agora você vai numa situação vamos dizer material meio difícil mas você vai com esse dom para resgatar as coisas que você fez errado usando esse dom agora chega aqui ele não pode botar vaidade orgulho acima disso por isso que é uma responsabilidade muito grande das pessoas que tem esse dom mediúnico aliás qualquer dom mediúnico mas este principalmente da cura é uma responsabilidade muito grande de lidar com a vida das pessoas e geralmente não sei se todos os casos são pessoas que não estudaram medicina se for um médico formado ainda por cima tiver capacidade da mediunidade de cura então maravilha mas normalmente esses médicos tem essa capacidade são pessoas que não tem esse estudo de medicina mas que a gente conhece mais famosa como Aurigol Rubens Edson Queiroz o próprio conhecido como João de Deus eles não tinham estudo de medicina para poder exercer essa condição e cada um tinha seu motivo cada um desempenhou da sua forma uns acredito que desempenharam bem outros se deixaram levar por esses problemas aqui que eu digo porque realmente nós vamos admitir que é difícil resistir ao chamamento da vaidade do orgulho aos oferecimentos que se fazem né a pessoa é curada por ele a família vai querer fazer obsequios querer donativos aí começa a pessoa às vezes se perder tem que ter tem que ser muito firme nesse pensamento e precisa ele também de nós em oração por ele para ele não se deixar sucumbir por essas tentações que com certeza vão surgir se ele veio aqui fez o papel dele a primeira coisa em agradecimento é orar por ele para que ele possa ser forte e resistir às tentações que vão aparecer sem dúvida alguma aparece para nós que não somos médium curadores não somos nem médium então para eles com certeza isso vai aparecer então eu acho que dessas preces aqui todas são muito importantes mas essa tem um componente mais assim amplo um pouco mais amplo porque envolve três personagens o próprio doente a família no caso o terceiro o médium todos tem que estar focados na humildade acima de tudo para poder dar resultado processo de preço então acho então acho que vale a pena que nós todos refletamos a respeito disso e se formos tivermos enquadrado em um desses três casos saibamos passar por isso com galhardia por hoje nós vamos ficando por aqui desejo a vocês votos de muito boa noite muita paz fiquemos todos fiquemos todos com Deus e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21h nesta emissora E veja as 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 ل as Tchau, tchau.